Olá galerinha, na aula de hoje nós vamos treinar um pouco mais sobre design, mexer um pouquinho com as telas, criar novas telas. Nessa pegada eu desejo que vocês vão aguçando a criatividade, porque vocês vão analisando o site, vão pesquisando e vão trabalhando. Peça amigo que sabe desenhar, sabe escrever, peça para dar ideias, criem um protótipo e desenvolva ele. Vai criar imagem e vai reproduzir isso no HTML e CSS usando Flexbox, que é o tema desse módulo. Então, vem pra cá. Nós vamos desenvolver essa parte aqui, essa página aqui, que vai ser uma rede social, um projeto que eu tenho em mente aqui, que já será executado esse ano, que é uma rede social justamente para aluno, inserir respostas, essas coisas. Então, esse menuzinho aqui de cima a gente já fez, essa parte de baixo aqui, essa parte de cima a gente já trabalhou aqui no curso. Eu vou deixar nos cards e hoje nós vamos desenvolver essa parte aqui, todas essas partes aqui. Essa é a criatividade de hoje, tá bom? Então, vamos lá. Apaguei tudo e a gente vai trabalhar agora na página. Primeiro passo, por 75, para facilitar um pouco. Eu mostrei para vocês que quero que mostre as questões, né? Embaixo das questões, os comentários, as respostas. Então, olha só. Primeiro passo, vou clicar aqui, vou inserir aqui com 50. Preencher, eu quero ele branco. Vou criar aqui o meu espaço para resposta, para questão e aqui vai ser um espaço para aposta, né? Pensei agora aqui também, seria interessante ter um espaço desse aqui para o professor. Então, deixa eu organizar aqui para o professor. Então, a questão é as alternativas e comentários do professor. Então, vamos lá. Aqui a gente vai fazer o seguinte. A gente vai precisar rasterizar a imagem, vai em filtro, esboço, vai selecionar um cinza, vou pôr um contorno de 2. E agora eu vou fazer o seguinte, vou pôr uma sombra projetada. Sombra projetada em X, eu quero só para baixo, que ela tenha em Y, vou fechar um pouquinho, opacidade. Aí, 24, 14, 2 e 12. Então, aqui a mesma coisa, vou vir aqui, ter que rasterizar, filtro, vamos lá, filtro, esboço, cinza. Fazer a mesma coisa, esboço, cinza, 2, sombra projetada em X. Só um detalhe, né? A ideia da sombra aqui é ficar só um detalhezinho. Aí, vamos ver, olha lá. Aqui, eu vou pôr alguns dizeres, né? Por exemplo, curso, quero pôr nessa cor. Vamos pôr 75, para a gente ter uma visão melhor. Vou arrastar. Preparatório para o Enem. Agora, eu vou pôr alguns botõezinhos aqui. Esses botões, eu vou pôr o raio de 25. Eles vão me dizer qual é a área, né? Que eu quero no meu... Nessa minha questão, por exemplo, se vai ser matemática, matemática. Ou se vai ser, por exemplo, ciências, tecnologia, enfim. Ciências exatas, vou pôr aqui. Aqui eu vou pôr numa cor diferencial, que vai ser nessa corzinha aqui, nesse cinza escuro. E aqui eu vou pegar e vou colocar o cinza claro. D0, D0. Olha só. Bom? Então, vou fazendo assim. Ciências exatas. Vou também trabalhar aqui. Vou botar aqui. Tecnologia. Olha lá. Vou pôr uma linha aqui embaixo, para separar. Eu gosto de usar bastante linha. Clico aqui. Quero aumentar ela para 2 pixels. Vamos ver como é que ela ficou. Tentar atribuir alguns botõezinhos para ela. Deixa eu abaixar esse aqui. E embaixo da linha, vou tentar fazer isso aqui, ó. Eu vou pôr dois botões. Alternativas erradas. E aqui, aqui vai ser alternativas certas. Então, vou pegar esse verde aqui. Alternativas certas. Ou corretas, né? Certas é menor. Vou mudar. Eu quero ela forte. Branca. O mais forte possível. Aqui, no texto, eu vou copiar esse aqui. No Ctrl C, Ctrl V. Ah, tá aqui. E vou pôr aqui, ó. Questões. Questões. Vamos ver. Aqui, alternativas. Área do professor. Por que eu estou pensando em pôr o professor? Comentando alguns. Aqui pode ser menor, né? Pode ser 25. Qual que é a minha ideia? Aqui o professor vai... Aqui eu vou pôr 35 também. Aqui o professor vai poder responder por questões, vídeos, né? Informações. Vai ficar melhor. Bom, eu acredito. E aqui embaixo, eu vou até pôr isso aqui mais pra baixo, só pra gente dialogar aqui, ó. Vai ser uma área de comentários. Então, vou fazer outra seção dessa. Aqui, assim. Comentários e conteúdos sobre a questão. Então, quero seguir o mesmo padrão, esse cinza escuro. Quero um regular. E vou pôr maior. Aqui vou precisar rasterizar a camada. Vou pôr um filtro, um esboço. Né? Bem tranquilinho. Vou inserir esse cinza do tamanho 2. Vou vim aqui no filtro, soma projetada. Eu quero... Pegue maior. E um pouquinho mais claro. Isso. Comentários sobre a questão, curso preparatório. Tem as alternativas, questões. Legal. E aqui, qual que é a minha ideia? Aqui dentro. De um lado, ser os comentários. Seus comentários. E do outro lado, aqui, por exemplo, ser as respostas, né? Dos comentários. Então, indo seguindo. Um seguindo o outro. Por exemplo, vamos lá. Vamos fechar aqui numa proposta. Deixa eu pegar aqui no Instagram a minha imagem. Se eu pegar a minha imagem, eu vou até o Instagram. Abro o modo desenvolvedor. Clico aqui, ó. Copio o link da minha imagem. Volto para o meu editor. Arquivo. Abri o URL da imagem. Olha lá. Já tenho aqui. Colo ela aqui. E aí, em teoria, eu estava pensando em fazer isso aqui como redondo. Igual o Instagram. Então, por exemplo, só uma ideia, tá? Vou recortar ele. Não vai ficar perfeito, mas... É, vai ficar legalzinho. Olha lá. Selecionei. Vou duplicar a imagem. Porque uma vai ser a minha resposta. O meu comentário, na verdade. Vou lá fazer aquele macetinho que a gente sempre faz. Ó. Branco. Cinco. Brigo externo. Vou pôr aqui. Nada de plumagem. Assim. E... Assim. Olha que legal. Vou vir aqui. Vou reduzir. E vou pôr o comentário. Achei a resposta. No vídeo. Tentem verificar. Só vou pôr aqui. Vou mudar esse aqui. Pra cor que a gente tá querendo. Uma cor mais forte. Eu quero ele regular. E 20. Deixa eu ver. 16. Embaixo dele, por exemplo, do comentário, pode ter responder. Né? Às vezes eu quero responder. Como vai ser o link, eu vou pôr ele mais escuro. Responder. E... Como é a rede social. O pessoal sempre gosta de um botãozinho. E eu vou pôr um botãozinho aqui. De... Então, vamos lá. Vamos pôr. Que eu quero curtir o comentário. Então... Ctrl C, Ctrl V. A minha resposta. Dessa mensagem, né? Então... Eu vou vir aqui. E vou copiar. Então, aqui eu vou ter a mesma coisa. Por exemplo, um comentário. Professor, gostei da proposta. O vídeo realmente apresenta. Apresenta. Mas... Verifique o seguinte link. Tem... X, 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 X. Tem a complementação. Cinza. Então, cinza mais escura. E aí, vou pôr o botãozinho curtir também. Curtir. Que vai ser assim. Curtir não. Responder. E vou criar o botão de curtir. Vou vir aqui. Quer ver? Cadê? 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 Olha lá. Então, aqui eu tenho a resposta. E vou trabalhando assim. A minha proposta de ver a questão vai ser essa aqui. Tá? Então, eu vou ter aqui um título. Aqui vai ser minhas áreas relacionadas. Aqui vai ter um botãozinho para eu mostrar se eu quero ver as alternativas certas ou as erradas. Aqui vai vir um espaço para as alternativas. Aqui vai vir a área do professor. Por exemplo, se o professor comenta alguma coisa ou põe um vídeo ou ele mesmo põe a resposta, né? Produz o conteúdo e põe a resposta. A gente pode inserir ali. Então, essa aqui é a cara da minha página de questões. Por quê? Todo sistema, vocês vão ver que vão ter várias páginas. Então, vários HTMLs que demonstram a página de comentário, a página inicial, a de apresentação, de imagem, de álbum, enfim. A gente vai trabalhando. Na medida que for evoluindo esse projeto, vocês vão vendo e vão desenvolvendo junto comigo, tá bom? Se vocês apareceram aqui perdidos, eu já peço que acessem a próxima videoaula, que é basicamente transformar essa imagem em HTML e CSS. Então, tchau, tchau. E se gostaram da proposta, deixem um like. Fui.